O que você tá fazendo? Baixei esse aplicativo, Secret, só de brincadeira. Que isso, Dudu? A pessoa pode contar segredos em anonimato e eles são vistos pelos seus amigos do Facebook. Coisa besta. Mas apareceu meu nome aqui num segredo. Sério? Eu já dormi com a mulher do Eduardo Barbosa. Ah, amigo seu te zoando. Zoação de muito mau gosto, ele vai ver. O que você tá fazendo? Respondendo. Fácil ficar anônimo difamando uma mulher honesta, covarde. Isso, obrigada, amor. A justiça tinha que proibir uma coisa... Que isso? Difamando, não. Qualquer um com 300 reais pega ela. Não, aí já é passar dos limites. Uma pessoa não pode... Ele de novo? Não, outra pessoa. 300? De minha safada cobrou 500. Amor, desliga esse negócio. O preço dela é 300 pra todo mundo, mané. Dudu, chega, vai. É gente te enchendo, querendo perturbar sua paz. Sério? Então eu vou ligar agora pra Vadia e pedir de volta os 200 que eu paguei a mais. Dudu, sai desse negócio e... Me dá esse celular. Ops, caiu.